Essa questão que você falou, e eu concordo mil por cento, todo mundo sabe até porque o meu time aqui em São Paulo, não é que não incomoda ninguém, é que não é rival de Corinthians, Palmeiras São Paulo e Santos, né? Então eu falo abertamente e eu acredito que se eu fosse corintiano... Porque você é do Paraná Eu sou daqui! Mas você foi criado lá, não foi? Não, eu sou daqui total! E como é que você foi torcer pro Atlético? Cara, é uma longa história, a parte da família de lá o primeiro time que eu, entre aspas, torci foi o São Paulo, porque eu ganhei camisa meu pai é palmeirense, minha mãe é cientista, meu avô Vascaí no outro avô corintiano, aí não sei o que aí virou uma salada... Uma opção pra escolher, você teve Eu tive inúmeras, não faltaram opções E aí a minha tia falou, pô, meu você não torce pra ninguém, eu tinha nove anos de idade não torce pra ninguém, eu tava mais locado pro Palmeiras por causa do meu pai, que meu pai, primeira vez que eu fui no estádio, foi um Palmeiras no antigo palestratário, Palmeiras e Cruzeiro e o Palmeiras não ganhou o jogo, empatou dois a dois, dois gols ao Alex Alves e eu saí frustrado, né menino, primeiro jogo que você vai lá assistir, o time não ganha esse time é ruim, não quero, não sei o que e aí minha tia me levou lá pra Curitiba pra assistir o Atlético, ganhou de 5x1 do Malucelli aí ficou, aí um abraço, aí ficou, mas isso que você falou em relação a time de futebol é, eu penso com você, independentemente se você fala o time que você torce, não vai mudar a pessoa que você é, a credibilidade você não vai ter uma opinião deslocada pra lá do A ou lá do B mas pra quem tá te vendo ou te ouvindo, tem é, exatamente onde eu ia chegar as pessoas, uma boa parte de elas não conseguem entender e separar essa coisa que você relatou talvez esse seja um dos motivos de você não falar o time que você torce porque você tem, talvez, eu não digo medo, tá? porque não é essa palavra, mas talvez não venha ser, tipo, explicando pras pessoas, etc e tal eu levei 36 anos pra conseguir essa liberdade graças a Deus, cara, o uniforme da Bandeirantes era verde limão eu ia pro Corinthians eu ia pra arena do Corinthians os caras pediam pra tirar foto comigo era muito raro um Zé Mané que vinha comandar pô, tu tá de verde aqui e eu falava, eu me chamei no uniforme de trabalho, cara porque a imagem que eu consegui construir ao longo desses anos de um cara isento tanto é que os caras, cada um fala que eu torço pra um time então, eu acho que pô, eu levei tanto tempo pra construir isso se eu falasse o meu time e fosse pra mídia social fizesse barulho entrasse na onda talvez eu tivesse um monte de seguidor talvez na televisão me desse um espaço maior na rádio mas, cara eu fiz a minha vida dessa maneira por que eu vou mudar? porque os outros querem que eu mude porque alguém quer que eu me dê um rótulo isso não te incomoda? de maneira nenhuma pelo contrário eu preservo isso e vou levar até o fim não precisa mas acho que é legal sabe o que, Fernando? acho que assim a gente traz aqui como o Luiz falou eu brinquei com a questão do Andrés mas realmente a gente faz questão de trazer as pessoas que a gente gosta eu tô abordando esse tema é um tema muito legal, cara quem me sacaneava com o Leandro Cunha era o Andrés eu falava, vai falar lá com o seu Johnny que é o dono da emissora era pra ele trocar com o uniforme o Mauro Betting ele veio aqui recentemente e ele falou uma frase que ficou muito na minha cabeça eu sou um cara que eu respeito mil por cento das pessoas que não querem revelar o time até pela questão de intolerância de hoje, etc e tal da falta de... não vai mudar a vida de nada de ninguém mas o Mauro falou uma frase que me chamou a atenção ele falou assim você abrir o seu time de coração é transparência com a pessoa que acompanha o seu trabalho e aí você vem com o argumento assim, minimamente o contrário e eu concordo com os dois ah, mas tá em cima do muro não é, cara que são duas perspectivas diferentes cabe a gente respeitar e eu entendo as duas, cara como é que você vai medir o tamanho da paixão de alguém? não tem como às vezes a paixão no caso do Mauro é tão grande pelo Palmeiras que ele tem a necessidade de declarar se sinta feliz por declarar a minha não é tão grande não vai mudar nada eu não tenho a necessidade de declarar pra mim tá bem do jeito que tá é aquele vai parecer um chavão mas é eu faço isso que é o meu trabalho isso não é minha vida futebol eu amo amo o jogo mas eu não amo nenhum time eu não preciso amar nenhum time não tem essa paixão mas já amou ou não? não, cara eu torcia mas nunca fui fanático eu sempre gostei de jogo de jogar bola de ver o jogo de me divertir achar o estádio lotado um negócio legal e me descobri melhor ainda quando eu comecei a ficar na beira do gramado fazendo um jogo porque aquilo é um barato a relação com as pessoas com os jogadores com os árbitros com os técnicos com o torcedor aquilo isso pra mim é um grande barato é muito legal meu, eu falo nós demos sorte na vida eu viajei mais de 60 países foram os que eu repeti estive em grandes eventos contei um monte de histórias espero continuar contando cara, é um presente fazer o que você gosta por acaso eu descobri na vida o que eu gostava não foi convicção a vida me levou pra isso por isso que eu falo que eu dei sorte cara e era o meu caminho talvez ser esse porque uma coisa é muito louca eu sempre pensei em ser médico porque o médico você atende as pessoas e resolve o problema dela na hora de repente e eu tinha esse tipo de discussão com o Luciano do Vale o que a gente faz da nossa vida a gente vai pra um campo de futebol fica duas horas lá contando história que isso acrescenta pra sociedade e tinha essas conversas muitas conversas aí eu vou dar um exemplo um dia eu tava na equipe do Osmar Santos eu tô fazendo o terceiro repórter um jogo no Pacaembu eu tô ali dentro do campo um senhor na arquibancada me chamando ah Fernando na grade ele pendurou vem cá vem cá o jogo não tinha começado ainda aí eu fui lá eu falei fala meu amigo o que tá acontecendo ele falou meu nome é acho que era Antônio meu nome é Antônio cara eu sofri um acidente de carro cara eu fiquei uns oito meses no hospital internado não tinha o que fazer lá sabe o que me ajudou passar esse período todo no hospital era ouvir vocês o programa de vocês jornada de vocês porque vocês são muito engraçados e aquilo tornou a minha passagem pelo hospital muito mais tranquila nossa aí você percebe porque o feedback do que a gente faz ele não é aumentando você não tem um retorno mas aí o que você tem com esse exemplo que eu dei você traz para as pessoas sem saber alegria bons valores felicidade às vezes tristeza quando o time dele perde mas é é um negócio tão distante da realidade que às vezes você se questiona o que eu fiz da minha vida há 36 anos o que eu acrescentei para a sociedade e esse pequeno exemplo traz isso e a gente tinha essas discussões aí tá acontecendo é engraçado cara a gente tem a possibilidade na vida de levar alegria bons valores contar histórias perceber pessoas que tem coisas legais para contar quando você conta você faz uma entrevista com um jogador pô eu vi lá não sei de onde eu não tinha o que comer eu não tinha o que beber eu tive depressão minha perna quebrou quantas pessoas que não são jogadores de futebol mas estão vivendo esse mesmo tipo de problema fala pô de um jeito ou de outro pô deu certo para o cara pode dar certo para mim então essa é a nossa função por isso que eu acho que às vezes quando você declara se declara abre essa porta você em algum momento você estreita a luz que passa por ela porque o cara vai falar pô mas esse cara está falando essa coisa aqui ele torce para outro time que não é o meu então é muito difícil você navegar entre isso tanto é por isso que cada um faz o que quer eu acho que não há necessidade a essa altura do campeonato não teve no começo não foi até agora porque eu aprendi que o lance importante é lá contar a história não é a minha história a gente não lembro quem foi o jornalista foi o Aldalho Dantas que disse o repórter é um item completamente desnecessário numa história e é verdade a gente está lá só para contar o repórter na notícia é isso mas a gente nossa obrigação nossa função não é essa então se governar nesse mundo que exige que você se posicione binário demais ou é ou não é cara é uma luta diária uma luta constante contra o mercado que exige isso e contra a tua consciência contra os teus valores cara não é fácil não é fácil não é fácil sinceramente não é drama é que é complicado se manter fiel ao que você acredita porque você perde oportunidades você deixa de ganhar dinheiro tem muita situação como é que você vai depois de bode velho não vai mudar não vou ser eu os caras me conhecem há tanto tempo porque esse cara mudou e a gente pode mudar na vida não há dúvida não é estático mas cara esse cara mudou está louco o que está fazendo você deixa de ser você porque uma coisa muito legal graças a Deus você conquista esse direito com o tempo de ser você por isso que precisa de tempo os caras quando eu estou no ar sabem se eu estou invocado se eu estou feliz se eu estou triste porque eu nunca escondi isso eu não sou um personagem aí os caras falam porra, você é legal no ar e as ele me conhece fora porra, você é legal também isso aí eu falei meu eu sou eu, cara eu não sou um artista eu não sou um personagem sou um jornalista sou um cara que está lá contando história nosso trabalho permite a gente contar história sem dúvida sem dúvida eu não sou um personagem eu não sou um personagem eu não sou um personagem Obrigado.